Olá, eu sou o Frederic Van Amstel, eu sou um dos autores desse livro, o Design Livre, o livro que foi escrito colaborativamente pela comunidade do Instituto Faber-Ludens, no Brasil. Esse livro, ele mostra um pouco da perspectiva que estava sendo desenvolvida dentro desse Instituto com a proposta de desenvolver projetos abertos com a participação de pessoas que fossem de fora do Instituto, que não tivessem vínculo como estudante, como professor e pesquisador. Então, a gente acompanhava no exterior do Brasil uma discussão chamada Open Design, que trazia a questão de compartilhar os códigos fontes para outras pessoas, para que elas possam continuar o projeto de design de uma cadeira, ela abaixa o arquivo CAD e continua fazendo cadeiras derivadas. Isso a gente achava muito interessante, mas essa é uma participação bastante limitada dentro do projeto quando você pensa que já dentro daquela forma inicial que foi disponibilizada, já houve toda uma série de definições no projeto onde não houve uma participação ampla da sociedade. Então, o que a gente estava tentando desenvolver no Instituto, o que a gente desenvolveu, são projetos onde qualquer pessoa que estivesse vendo o projeto poderia ter uma influência sobre ele, poderia continuar, inclusive copiar e aí criar obras derivadas e também modificar o original. Então, a gente importa o termo Open Design da mesma forma que foi importado Open Source para o Brasil como software livre. A gente fala o Open Design no Brasil, ele é o design livre. Design livre, o que que significaria? Todo design, ele já é livre por si só. O design é uma metodologia, uma forma de fazer, de abordar um mundo que qualquer pessoa basicamente pode desenvolver e já de uma certa forma em diferentes níveis já está desenvolvido. Porém, com a ideia de design livre, a gente enfatiza que isso pode ser catalisado, multiplicado pela colaboração consciente com outras pessoas que também estão interferindo na cultura material. Então, o design livre, ele traz ferramentas que amplificam a capacidade do sujeito de se conectar a outros para trabalhar em conjunto. Então, o design livre, ele é uma proposta política de design, onde as pessoas, elas têm acesso a uma forma de fazer, uma maneira de desenvolver que amplifica as capacidades de ação coletiva. Então, o projeto, ele gera recursos compartilhados não só do ponto de vista técnico, código-fonte, mas também um conhecimento. Toda a trajetória, a história do projeto fica de uma forma armazenada, disponibilizada para alguém que quiser pegar uma parte da história, uma ideia que estava sendo desenvolvida lá no começo e que foi deixada de lado e transformar isso num desvio, num fork. O fork, na comunidade de software livre, muitas vezes ele é visto, mal visto, ele é visto como um desvio, como uma dissolução da comunidade. Mas no design livre, na verdade, ele é o objetivo. A gente focaliza na inovação distribuída como sendo nos pontos pilares fundamentais. Porque a gente acredita que a adaptação do produto que está sendo gerado pelo design livre num determinado contexto já é em si também design, já é também parte do processo de design e, na verdade, é onde esse design se realiza na sua amplitude total para ampliar a sua capacidade do sujeito mesmo de ação. Então, numa descrição bem resumida, seria basicamente isso que o design livre está tentando propor e trazer para o mundo.